Bem-vindos a mais um vídeo. Bem, então iremos continuar com o PubliPlast 2. Obviamente deve ter tido 1, mas deve ter passado despercebido, ainda vai passar. Detalhe, né? Então vamos lá. É... Acontece essas falhas de vez em quando. Ah, nem sei por que eu finge que não acontece. O que vem acontecendo, caralho? É só marcar aqui. Já vou até marcar. Acho que essa porra vai até acontecer de novo. Puta que pariu. Esses jogos de merda. Foi mal. Mas é sério. De vez em quando isso fica travando. Mas... É... Tá travando bem mais. Queria comparar. Os jogos da Steam travam um pouco mais. Não. Porque eu tô com a Steam de novo. Já preparando terreno pros novos jogos, né? Que já estamos chegando lá. Daí... Não tá travando igual tá travando jogos da Microsoft. É bem ruim mesmo a loja deles. Mas já tá acabando. Então... O que eles fizeram, deixar eles fazer, pouco importa. Nunca. 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 Plus... Arcade. Pô, tem que ter 20 níveis pra jogar o Arcade. Tá aí, o que eu faço contigo? Ah, já está. E aí E aí E aí E aí E aí O computador faz tudo pra mim, eu só tenho que apertar um botão. Nesse caso, dois. Três. Não. Depois queähltas, de trás também. É... No caso, só três vezes. Olha, deixa a prova... Bem galera. Vamos ficar por aqui. E até o próximo vídeo. Que aquele, não entendi a analogia... Meu deus... To cansado de ведь tanto que developed. Já deve ter dado uma margem de quase cinquanta vídeos. Mas é isso pessoal, vamos ficar por aqui E até o próximo vídeo Bem, até o próximo vídeo Por enquanto Ah, é óbvio né, não posso deixar de esquecer Do seu like E da sua inscrição É fundamental para Continuarmos com o canal E sempre novidades Lembrando mais uma vez Nós não iremos ficar a vida toda na loja da Microsoft Acabando essas categorias A gente vai para Steam A gente vai para outras coisas A Microsoft vai acabar Bem, a loja da Microsoft vai acabar Não a Microsoft Bem, vamos estudar continuamente